Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$ 350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$ 350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, após saírem notícias sobre o Flamengo ter anunciado, ter fechado a contratação de Gustavo Scarpa, saem novas informações, nação. E agora sobre quando o Flamengo apresenta Gustavo Scarpa, quando Gustavo Scarpa vai ser apresentado no Mengão, no Flamengo, tá, nação? E segundo essas novas informações, Gustavo Scarpa é pra estar sendo apresentado no início da próxima semana, ou seja, entre segunda e quarta-feira da próxima semana, é para quando o Gustavo Scarpa deva estar sendo apresentado na equipe do Mengão, tá bom, nação? Estamos aí chegando no fim de semana e muito provavelmente, então, no início da semana que vem, segundo o noticiário esportivo, Gustavo Scarpa já deve estar sendo apresentado na equipe do Flamengo, tá bom, nação? Resumindo pra vocês, então, essa informação, Gustavo Scarpa, que estava atuando ali na equipe do Northam Forest da Inglaterra, né, foi lá realizar o seu sonho de atuar no futebol europeu, realizou, mas não foi como ele esperava, ele esperava ter mais oportunidades na equipe ali do Northam, mas acabou não tendo tantas oportunidades assim durante essa última temporada, e por isso ficou, então, decidido a sua saída do clube inglês. E como ele foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo aí acabou demonstrando interesse e fecharam o acordo, então, e o Gustavo Scarpa chega nesses próximos dias aí.